Lá, 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 lá Os meninos, chave, acabou de voltar, eu disse Lá, 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 lá Os meninos, chave, acabou de retornar Porque chegou sexta-feira na Goma lá na Preta Hoje é lá, o meu cinco letra Vou chavear que tem bala da Bandeira Mandei a corda, o festínio e a cedeira Já convoquei a minha limpeita E hoje o jet é pião de roleteira Mandará navalhar e o chave na cabeça Que tá virando moda, tá quebrado inteira Tão me chamando de menino chaveta Tão me chamando de menino chaveta Olha quem chegou, os menino chaveta Nós chaviou de meia preta Nós chaviou, chaviou de meia preta Então lá, 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 lá Os meninos chaveta acabou de retornar Então vai lá, 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 lá Os meninos chaveta acabou de retornar Se ligou? É nós que tá Uh! Acesse já e tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original